Fala pessoal, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional, estou aqui perto de Salinas, mas essa aqui é a entrada de uma cachaça mitológica, é a Cachaça Havana, a gente vai mostrar tudo para vocês lá dentro, vamos lá comigo! Então pessoal, estou aqui com o Geraldo, um dos filhos do Anísio Santiago, diretamente da Fazenda Havana, tudo bem Geraldo? Tudo bom, tudo jóia! Conta para a gente um pouquinho, como tudo começou? Por volta de 1940, meu pai comprou a propriedade, a Fazenda, e já existia uma fabriquetazinha, e ele deu continuidade àquela fabriqueta, e em 1943, ele registrou a marca. Aí ele começava, ele trabalhava com caminhão na época, ele deixava parte da produção envelhecendo, e a outra parte ele comercializava para fazer capital de giro. Aí ele foi aperfeiçoando a marca, foi com muito cuidado, com muita paciência, até chegar no patamar que chegou em termos de qualidade. Esse engenho, é um engenho também antigo, mas para a demanda nossa, ele é mais do que o suficiente. E ele, assim, ficou quase 28 anos sem dar problema. Aí quando começou a dar problema também, veio tudo uma vez, a entrada reformou de tudo. Começou ano passado, terminou sem reformar, está novinho. Aqui é mais de 30 anos aí, sem... Sem problema. Não tem demanda para ele. É pequeno, fabrica de 9 a 12 mil litros por ano, dependendo da safra da cama. Então é muito pequeno. Eu acho até lógico, se você tem uma tecnologia melhor, você vai usar aquilo. Desde que não vá atrapalhar o processo de produção, porque aqui, pelo contrário, melhorou. Não é, Cleber? Melhorou. Melhorou muito, fácil de lidar, fácil de mexer. Vamos lá. Aqui o fermento é feito com o pão de caldo da cana e milho triturado. Então tem mesmo caseiro. Depois que faz o Briggs ali, reduz a 15%, coloca aquilo, no outro dia retira. Quem quiser ver o cheiro dali... Tá bonito. Foi. O tipo do nome? Cachaça Havana. Por quê? Quando ele comprou aqui a fazenda, a fazenda já chamava Fazenda Havana. Não se sabe por quê Fazenda Havana. Ele achou o nome interessante e colocou na marca, né? O nome da cachaça. Mas assim, o nome já existia, não se sabe por quê, não tem nada a ver com Cuba, com Fidel, com qualquer outra coisa. Simplesmente o nome da fazenda. Isso. Isso tornou o que é hoje. Oi, busca cana com o trator, mas pelo menos uma vez por semana, ou é um carro de boi, vai lá buscar. Você não pode perder a tradição. Porque eu costumo falar o seguinte, se você perde, despreza as tradições, os costumes, a herança maior que o seu anis deixou, quem for isso, você começa a perder a noção, daqui a pouco você perde rumo, daqui a pouco você perde tudo. E para retomar não é fácil. E para retomar não é fácil. Uma questão, Geraldo, que preocupa bastante é a falsificação, né? A gente vê lá em Belo Horizonte, em outros locais, a pessoa chega lá feliz com preço muito, que conseguiu a Havana com preço muito inferior e, na verdade, não está comprando produto original. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Essa questão da falsificação, ela é recorrente, já vem há algum tempo. Existem os mais especialistas em Havana Velha, e a Havana Velha não existe, isso é mito. Quem pode ter alguma Havana Velha é algum colecionador, ou alguma pessoa que comprou e tem em casa, ou para mostrar para os outros, ou para uma festa de aniversário, de casamento de um filho, uma coisa que tem em casa. Mas fora disso, a pessoa oferecer a Havana Velha na rua não existe. A gente está vendo aqui, esse rótulo aqui, de uma Havana falsificada. É falsificado, é o amarelo, gema de ovo, esse selo aqui é todo esquisito, que ele é falsificado também. O que eles fazem? Eles pegam a tampa, eles pegam uma tampa metálica e colocam no ácido ou no sal, para enferrujar. E dizem que é Havana Velha, mas não existe. O selo dele, você pode notar que a tampa é enferruja, mas o selo ele não derrete, não. É um selo especial, deve ser. Isso aqui é falsificado. Volto a dizer, não existe essa questão de Havana Velha. Havana Velha é mito. Você, para comprar uma Havana Velha, você precisa confiar muito, conhecer muito bem a pessoa que está te oferecendo. Então, pessoal, olha, é bem diferente. Havana Velha, como ele disse, não existe. O rótulo é claro, a Havana Nova, o selo, tudo é totalmente diferente. E a Havana Velha, não compre, cara. Não compre uma Havana Velha, a não ser que a pessoa seja muito de confiança. Não compre aí. Então, geral, obrigado, obrigado por nos receber. É uma satisfação muito grande que a Cachaçaria Nacional tem, uma oportunidade única de visitar uma fazenda tão famosa e que está tão dentro da cadeia da cachaça. A cachaça deve muito a Cachaça Havana, porque ela é hoje para o Brasil e para o mundo. E você quer deixar algum recado para o pessoal, para os clientes que consomem o seu produto e tem certeza que gostam bastante? Sim. Primeiro, eu queria agradecê-los por ter vindo e nos dar a oportunidade de mostrar o nosso produto para o público, para que eles conhecerem um pouco melhor. A gente queria dizer que já há quatro anos a Cachaça Havana recebeu do IMA o selo de produto orgânico, selinho verde aqui, de produto orgânico. E agora, por época do Festival da Cachaça, nós estamos lançando esse saquinho, ele contém uma rolha sintética dentro, para a hora que a pessoa abrir, porque a tampa metálica, depois que você abre, ela não venda mais. Aí você coloca essa tampa para seguir o consumo e falar com o pessoal, mais uma vez, de falsificação. Então, cuidado, porque o produto que o pessoal coloca nessa Cachaça falsificada, ele pode até fazer mal à saúde, porque é Cachaça de péssima qualidade. Então, pessoal, esse foi o vídeo da Cachaça Havana, aqui, direto da Fazenda. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Vamos espalhar a cultura cachaceira para todo o Brasil e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.